Silêncio no estúdio, porque agora é a hora. Agora ou sai ou sai. Tem que sair, tem que sair. Tô sentindo que hoje vai sair. Não, eu tô sentindo também, igual eu te falei, semana começando, entendeu? Pô, tá precisando de dinheiro, tá querendo um dinheiro, são... Não é um dinheirinho, não, entendeu? Não é um dinheirinho, é 180 reais pra vocês aqui no cofre, gente. E olha, loja... Eu quero, antes de falar do cofre, quero falar da Lojas Mariana. Sim, sim. Estive por lá na semana passada, Fernando, e é uma loja completa. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, mulherada, eu falo mulherada porque lá tem tudo que a gente gosta, tá? Tem utensílio pra cozinha, tem utensílio pro banheiro, tem material escolar, tem doce, tem maquiagem, tem presente, sabe aquele aniversário que você vai e não sabe o que comprar? Tem umas canecas lá. Maravilhosas. Maravilhosas, é uma loja assim, ó, perfeita, perfeita. O preço, gente, não se preocupa, que é um preço justo, entendeu? É um preço justo. É por essas e muitas outras que a Lojas Mariana, o slogan já diz tudo. É a loja da sua família. Exato. Tem tudo pra família inteira. Tem pra... Da criança ao vovô, tem tudo lá. É só você dar uma passadinha por lá. Sabe o que eu achei lá na Lojas Mariana? Achei maravilhoso. Aliás, eu preciso voltar lá pra comprar. Minigame. Você lembra disso? Sério? Não acredito, não vi. Minigame. Sei que aí é dos anos 80, anos 90, comecinho dos anos 2000. Minigame. Aqueles minigames lá que tinham 99 jogos. Aí depois mudou pra 999 jogos. E aí você ficava ali, né, com minigame. Todo mundo de olho no minigame, brincando no minigame. Você encontra até minigame. Aquele de água, você lembra? Lembro que tinha umas argolinhas assim. Você apertava a argolinha e aí vinha aquele tucho, aquele tufuzinho de água. E aí as argolinhas caíam. Tem lá. Tem tudo. Gente, eu não vi, mas eu vou lá porque nossa, nostalgia. Vai lá. Gente, eu tenho certeza que a criançada de hoje, muitas crianças não sabem o que são isso. Vocês têm que apresentar pra eles, porque é muito legal. E se dê esse presente também, né? Fala que vai dar pras crianças aí. É, para, eu não queria contar. Compra pro filho, pro sobrinho e fica lá jogando. Ô, gente. Ai, ai, ai. Então, junto com o Lojas Mariana, a loja da sua família, agora a gente vai abrir o cofre. O nosso diretor vai cantar pra gente os números, vai contar pra gente quais são as senhas soteadas e o nome das pessoas e a gente vai aqui, um atrás do outro, abrindo o cofre. Pois é, vamos lá. Vamos lá para o primeiro, meu diretor. É, esse daqui é o meu nome do Fernando, tá? Fernando Dias. Ah, é Dias. Olha seu xará. É Fernando Dias. Será que vai ter sorte? Eu acho que tem sorte, meu diretor. O xará, aí a gente racha, hein? A gente racha o negócio aí, hein? Fernando Dias. 13,85. 13,85. Será que é? 13,85. Não, data de aniversário não é, né? Final da placa do carro? Pode ser, né? Pode ser. O que mais? Número da casa. Pode ser o número da casa. Número da casa pode ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos saber então, Fernando. Vamos lá. 13,85. Vamos aqui. 13, 1, 3, 8, 5. Será, será, será? Não. Não foi dessa vez. 13,85 não é, gente. Eu achei que fosse, hein? Eu achei que fosse. Mas vamos lá para o segundo. Vamos lá para o segundo. Isabelle Vitória, Domingos do Nascimento. Olha. Isabelle Vitória, Domingos do Nascimento. Isa. Nome de atriz de novela, hein? Pois é. Nome cumprido. Nome com peso, né? Vamos lá, qual que é o número, meu diretor? 13, 27. 13, 27. O pessoal está insistindo no 13, hein? Pois é, hein? 13. Segundo 13. Ah, será que é por conta de canal 13? Pode ser. Será que o número tem 13? Gente, você está dando spoilers? Não sei. Não, não sei. Olha, se eu fosse vocês, eu anotava cada palavra que sai da boca do seu Fernando Moraes. Eu não sei. Eu não posso dizer que sim, nem posso saber que não. Só o nosso diretor aqui que sabe a senha do cofre. Então, não sei. Não sei. Vamos lá, 13, desculpa, 13 o quê, meu diretor? A senha da Isabelle? 13, 27. 13, 27. Vamos lá, então, Isa. Cruza os dedos aí, hein? 13, 27. Atenção. 1, 3, 2, 7. Será? E agora? Não! Não foi? Não esverdeou a parada, então... A luzinha verdinha não acendeu, então, infelizmente, não deu. Mas pode ser o último de hoje. Quem sabe? Será? Quem sabe? Ou será que vai juntar mais vintão e amanhã a gente abre com 200 reais? Gente, 200... Eu não sei se eu fico feliz pelos 200 reais que amanhã, né? Vai estar mais, é mais grana. Ou se eu queria abrir hoje, mas eu tô... Eu quero abrir hoje. Não, vamos abrir hoje. Hoje, gente. Ajuda a nós. Acerta esse número aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, meu diretor. Por favor, diretor. Maria Oliveira. Maria Oliveira. Qual o número da Maria Oliveira? 90, 85. Olha o número alto, hein? 90, 85. 90, 85. Olha, Maria postou em números altos. Vamos lá. Vamos lá, número alto. 90, 85. 9, 0, 8, 5. 9, 0, 8, 5. Atenção. Não. Não foi dessa vez. Infelizmente, o cofre não abriu. É, fazer o quê, né? Gente, mas olha... Produção, bota vintão, que amanhã a gente vai abrir com 200. Exatamente. Com certeza disso. 200. E olha, você que tá participando aqui, você pode participar pelo Facebook, pode participar pelo nosso WhatsApp e também lá nas lojas Mariana. Comprando lá nas lojas Mariana, o atendente vai te dar um cuponzinho, você coloca seu nome, o seu telefone. Por favor, hein, gente? Letra legível que eu preciso ligar pra vocês. Vocês me ajudam, hein? Ajuda nós. Ajuda, gente. Qualquer coisa, compra um caderninho de caligrafia que lá tem também, você faz uma caligrafiazinha ali pra lembrar como é que escreve com a mão, né? Porque às vezes a gente esquece. É, né? Só digitando no WhatsApp aí. Então, escreve lá, né, bonitinho, que a gente vai te ligar. Vai que você me faz um garranjo, a gente não consegue ligar pra você. Não, pelo amor de Deus, ajuda. Então, você vai colocar lá seu nome, o seu telefone e quatro números. Gente, na semana, na sexta-feira, Fernanda, é bom a gente reforçar que são quatro números pro pessoal que compra lá nas lojas Mariana. Isso. Porque na sexta-feira teve pessoas que colocaram seis. Então, a gente considerou os quatro primeiros números. Ah, entendi. Tá bom? Mas o pessoal que tá indo até as lojas Mariano, comprando, fazendo sua compra, vai lá, preenche, coloca quatro numerozinhos lá. E quem sabe a gente abre esse cofre até sexta-feira.